E olá boas, pessoal! Estão bem os dias, matozinhos? Então, como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tipo aqui de hoje, de Sudoeste e Cenas e pronto, nos acordamos agora, só um tipo onde é que eu posso mostrar? Isto de maneira mais bacana, tipo aqui Aqui 10h11 Vamos tomar pequeno almoço a partir das 10h15, estamos a ir aí à situação estamos-nos a fazer à vida O vídeo que está acabado a aplaudar o vídeo que vocês viram lá ontem Está aqui 6 minutos Portanto, chega para ver A princesa está aqui A chegar acendo Não, para! Tens de mostrar... Para para cá, diz olá Está com cara de sono Estamos todos Estamos todos não, estamos dois nas casas, né? Mas pronto, era a última hora que dá para tomar o pequeno almoço e a ideia tem de encher o bando de olho E pronto Estamos, tipo, todos partidos Este é o primeiro dia Acho que é um gajo a habituar-se E nos anos é que nós vamos lá com o sol Está com o sol perdido já Já se começa a perder merda O pequeno almoço vai chegar O pequeno almoço vai chegar Está a dormir? Está muito a sol E eu perdi os óculos, não me acredito ter me encontrado Senão não consigo conduzir Pessoal, está ao almoço Vamos ver se é, tipo, daqueles mesmo Em inglês mesmo Fodido Pongas, tipo, comer como se não houvesse amanhã E... Tens aqui, tipo, uma bola já Um pequeno almoço Adiantar trabalho já Confirmas alguns? Não Queres comer ovos mexidos? Isso? Estou a ver Espera, se queres É por isto Que eles não fazem Estas cenas Estou-te estocado Ah, tem parecido É por isto que eles não fazem esta cenas Se a pensar em mim Se não, eu só perdi um cash Reparem-me nesta situação Vocês entenderem? Onde é que estamos no bônus? Deixa-me só agora Considerar aqui um jango ou vocês conseguirem ver Só dar aqui um arranjezito A situação É assim Temos aqui Isto é só a primeira fase Estou a brincar, pessoal Não me acredito que consegui comer mais Bué ovos, bué salsichas, bué merdas Bacons Que é bacon mesmo Temos aqui duas cenas de maçã Que vais fazer aqui duas fatias de vôo Escolar de quente E vai ser essa a minha Primeira emião Está aqui do dia Acho que vou ficar aqui Me trouxe pão Nem me disse Santos Nada disso Mas a verdade é um gajo Podia Podia também ter feito Mas também Um pouquinho desfominado Imaginem se tivesse Imaginem se tivesse Não para lá Vou comer agora Para buscar as cenas dela Só na calda Está livre Ela está cheia de sono Está livre Pronto Eu vou dar a volta aqui a situação Eu vou comer aqui Assim quando ela chegar Já vou ficar o segundo lado Se não tiver fogo Veja Bem people Estou acabado eu Acabado para a vida A princesa comeu também Esse seu pequeno almoço De velha De velha? Comeaste o que? Conta as pessoas Ovos Mais bacon Mais... Loitinho Não me podes dizer isso Às pessoas Ah, fico desfocado Porque eles sabem Que estás a falar merda E eles desfocaram-te Pessoal, basicamente O que é que eu comi? Vocês viram eu comi ovos Mais ovos Mais ovos Mais ovos E mais bacon Mais bacon 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 E tipo salsichas Depois comi um mini coração Duas tortas de Duas tortas de bolo de chocolate Bebi um sumo de laranja Depois fui buscar Um... Depois dos cenas É que não me vi muito de chocolate Que ano porque Estava a mandar já ali Estava lá Estão a ver aquele momento Vocês bebem um bocado De uma cena incente Em que tipo já está A desmoronar-se entre vocês Tipo é melhor não me darem mais E depois Bebi Bebi não Fui buscar um Um caixinho de uvas Para dizer que me está a fazer Um pequeno almoço fitness Admites que o meu pequeno almoço Foi fitness amor Só porque teve as uvas E és fitness no seu Pessoal Nós vamos ver o que é que vamos fazer A Erika estava aqui já a dar ideia Tipo eita Vamos para a piscina E era uma cena fincha até Eu curti a de fazer Apesar de eu preferir ir lá para o lag E o caralho Essas merdas todas Mas a Erika Quero ir um dia para aqui Eu também quero Ah É que ele está ali Olha como é que ele já está Agora que eu estou a reparar Olha como é que aquilo já está Olha como é que aquilo já está Quando a gente vai Eu não vou mostrar Porque se não mostras a matrícula E depois eles sabem sempre onde é que nós estamos And shit E não é bom isso E se eu consigo mostrar assim aqui em cima Olha mãe Mãe gente Vejam esta merda Cagadinho Está cagadinho Vamos comparar aqui como está A frente ainda está lavado Ah mãe não é deste lado Está lavado não Está uma merda já Este lado está lavadinho Está Pronto people Nós agora vamos então para casa Porque temos de esperar um bocadinho Fazer digestão And shit E depois então Vimos aqui para esta piscina E para a outra piscina E eu vou-vos tentar mostrar Mas quando nós viermos para a piscina Não devemos dizer alguma coisa em casa Mas quando nós viermos para a piscina Não vou trazer esta câmara Porque não vou custo para a água Não é a caralho Mas vou trazer a minha GoPro Não sei como a minha BPC Vou trazer a minha GoPro Que é fixe Que é fixe Mas que é fixe para gravar assim Na água Eu trouxe umas ceninhas Tipo uma boia Para ela tipo nunca se afundar Isso nas piscinas é fixe Porque nós vemos sempre para a câmara E vocês vão curtir Se calhar não vão ouvir depois Estão meio nesta altura Porque tem aí aquela merda Aquela caixa Mas já Abre-te o carro Porquê? Porquê? Que estudo estás a abrir o carro? Que estudo? Que estudo? Que grande fundo Não, sinto Pessoal sinto Ai Não fodeu Não fodeu Não fodeu Não fodeu Um está acertando Está calor Mas nenhum está um forno Seguro Espera mas Seguro e vamos De viagem agora Pessoal E pronto Vamos até Ai Tão calor Nosso humilde casa Ai meu Deus ontem à noite veste tanto frio Confirmo pessoal E eu hoje Esqueçam-me pessoal Digo-vos uma coisa Eu vou ter procurado as minhas roupas Se não tem nenhuma suéte Eu acho que tem Se não tiver nenhuma suéte Eu vou ter de comprar uma Lá no meu suéte Pagar 25 euros 25 euros É um bom preço É melhor do que pagar uma Tena manhã Portanto Acho que um gajo É que Há um tempo é frio Mas eu de calções aguento fixe Agora De calções aguento fixe De De T-shirt Quando está a congelar É um bocado Difícil Mas pronto pessoal Fiquem bem E eu já vos volto Já Nós já vos voltamos a falar Depois quando fomos para a piscina Antes isso E bem People Nós acordámos há pouco Estivemos a dormir Não dormimos bastante Confirma Confirma Ah agora já está Agora Já está Agora Pessoal Nós fomos a dormir tipo até as 4 São 4 horas E eu já liguei tipo Para o INU Não é de chique Para o INU Não para o André Olha para a porta Podemos ir saindo E eles também estão tipo a dormir Está aqui Tens os cartões todos? Sim Não sei se que importa Ui 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 Aqui está sempre um grande ventinho Fiche Bacano Mas depois lá está um calor de caralhão Mas pronto Nós vamos agora Para a piscina Eu como vos disse Aliás nós só devemos ir hoje para a piscina Para as duas piscinas Porque isto tem uma piscina de ondas E Ui Caralho Ficou Olha isto Ficou instantaneamente cheio de pó Pega Pronto E basicamente Como eu vos falei Nós vamos tipo Gravar umas cenas tipo Com a GoPro Lensito Já estamos lá Na piscina Dentro da piscina Não sei se vai ser uma cena muito fixe Mas vamos fazer para que seja E temos aqui isto Que é a GoPro Isto é um suporte para ela Tipo não ir ao fundo na água Simplesmente para saber onde ela está E pronto Vou ver também até que ponto é que posso filmar Não sei o que é que se pode filmar O que é que não se pode Espero que se possa filmar absolutamente tudo Pronto Aquilo é mais ou menos perto daqui Que é? 2 minutos de carro é mesmo perto? Não Vamos tomar o pequeno almoço É basicamente Eles viram o pequeno almoço Viram ali E eu a tentar dar a volta ao meu pequeno almoço Que não deu para dar a volta aqui Pronto Ahm 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 Oh Ahm Ahm Ah Não tembro Ahm Fica Imagino para eles, as caras. E no céu é que sim, vocês estão a ouvir, de certeza. Já chegámos aqui há cenas, outra vez. Princesa? Também é para apanhar aqueles queimaduros mesmo, tipo de quarto grau, estás a ver? Sabe quais é que são os de quarto grau? Sabe? Não existem, meu amor. Só existem até três graus. Olha aqui, tipo de campo de golfe. Um campo curto, não um campo, um carro de golfe. E o homem, tipo, está feito a ver como é demais. Mas é a pessoa, a minha estandaria é tipo atuado. Estás... Caio-se. ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tipo, esta ideia, eu não estou de um caralho, esta ideia foi que eu sou um kitsch pessoal, tipo a outra piscina. Há um caralhão, esta piscina, um caralhão frio com uma água. E tipo, estamos agora aqui a secar, para nos fomos no caralho, basicamente, não fomos no caralho. O pessoal está aqui a jogar na bola do caralho, acho que conseguimos mostrar, sem eles verem, sem eles mais verem que hoje. Estão a gostar, estou aqui assim. Está hoje? Estás a pensar, está aqui hoje eu. Espero que tenham conseguido ver alguma coisa, se não conseguiram falar-se. Mas talvez, aqui tem dilemas que há mais de rede, lá em cima. E tem aí como pizza. E pronto. Espero também que tenham curtido o meu jogo ao próprio, apesar de terem sido poucas, mas... Também. Nós não tivemos muito tempo na água. Mas sei lá, vamos apanhar agora aqui um bocadinho de sol. Vamos jogar aqui um bocado Pokémon no aéreo. Ela não gostou de Pokémon. Esperamos apanhar aqui um bocadinho de sol. A secar os calçórios de... Caraca. O que é? Estás a ser gravado? Bem a este retardado. Que vocês curtem. Vamos jogar aqui um ping-pong furiro. Você me vais gravar um bocado para o meu amor. Quem me vais, quem me drossomia faz. Já estou aqui a gravar. Não, não, mas não é eu. Já estás gravado. Já estás gravado. Reparem a paleta desse homem. Não está sol nenhum, ele está de óculos cá dentro. Reparem. É por causa do reflexo é jogar tudo bom. É claro, é jogar tudo bom. É o reflexo, ele tem razão. Reflexo bom muito. Vai jogar tudo. Vai jogar tudo. Vê-se os dois, vê-se. Vê-se os dois, vê-se. Volta. 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 Ah, estás a ver? A paleta dele está aqui. Não, não, não. Ah, estás a ver? Não, não, não. A paleta dele... A paleta dele... A paleta dele está aqui do outro. Não está aqui do outro. Pronto. É para vir a bola. Vira-se. Ai, que joelho não há para vir nada. Ui. Foi 10 no mesmo. Vou ter para salutar. Não importa. Não importa. T- 2. Fiquei-se. 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 Estás a tapar um bocado. Porquê é que descem-me? Porquê é que descem-me? Eu vou marco para logo. Fiquei-se. Fiquei-se. É rara. Ok. 3, 2. Não é vou descrever. Ciência. Vamo aqui em casa, veio aqui tipo o mundo inteiro aqui... Por que não mostras os meus cabelos? Não, tá uma merda os meus cabelos. Olha aí coelho, bem coelho. Ora o Reisados, conhece o Reisados? Quem não conhece o Reisados? Olha esse gajo que em casa tem a mania que é mau. Aqui não diz nada, em casa tem a mania que é mau. Como é que é? Pronto, viemos aqui todo o hospital, vai ficar aqui tipo o... Bombir aqui e fazer queixa de barulho. Bombir. Bombir aqui e fazer queixa. Então meus amigos, mas dá para ver. Cuidado. Porque isto está no 3, está tipo no máximo de luz possível. Sim, aquela está na de lado. Pessoal, espero não estar a tapar o ecrã, estamos aqui na estrada. Não me mando só ser atropelada mas, por favor. Acabámos de estacionar o carrinho. Pessoal, tipo basicamente hoje tenho aqui polícia o caralho, a dizer-vos onde é que vocês podem estacionar. Porque no sentido onde nós deixámos o carro ontem basicamente está cheio. E vou-vos dar um conselho pessoal, quem está aqui tem carro, que eu sei que está pessoal tipo mais velho que vê os meus vídeos e isso. Deixe tipo o carro o mais próximo possível da estrada. É muito mais fácil para vocês se orientarem. Nós ontem perdemos o quê? Quinze, vinte minutos. À procura do carro. Portanto, quando vocês chegam estão os carros, mas quando vocês vão embora estão tipo dobro dos carros. Anda cá a falar com eles, princesa. Opa! Não consegui deixar tudo. O que é que tens a dizer? Foi. Não tenho nada a dizer. Mas hoje foi bastante mais fixe o dia, não é? Exato. Estivemos aí tipo também com o Indo, com o André, com o Towers, com o pessoal todo, não é? Com o RF, depois com o Ruizados também. Pronto. A gente toda. Eu já me esqueci de alguém, de certeza. Não me estava a correr neste momento, mas é que é que eu tive. Eu quero uma série breve ou não? Para ver como eu ia querer virar para aqui. Mas pronto, pessoal. Eu já vos mostro mais alguma coisa lá dentro. Quando fomos virar alguma merda. Estão a dar agora os à toa. E nós estamos à toa, David. Se não me julgo que massa, amor. Até já. Até já. E nós estamos à toa, David. Se não me julgo. Toa conquered, não,ウantir em grato, não te NYU. E nós estamos à toa depois. Agora um cheiro a respeito da nota, que eu vou dar para cá. Aquele desejo de burro Yeah, yeah Faz mais Man, man Vivo com um pijama e Pagando com uma capinha, me deram que não caminha Lendo uma historinha e deixando Vivo assim Yeah, yeah Nah, nah, nah Yeah, nah, nah, nah Hey, hey, hey Hey, 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 hey We're gonna do that, we're gonna do that We're gonna do that We're gonna do that Oh, no, ain't we down to smoke Most of us need a bad pick With some good Good team And take a small frame Turn into a good team I'm watching Scarface living on the good Jump, jump, jump Jump, jump, jump Jump, jump Let's go, let's go How y'all feelin' over there I'm going same as looking Yeah, yeah That's how it's boss to be What we doing, what we doing, living Yeah, yeah I'm going to do that We're gonna do that I'm watching La Cadella No bitch in the La Cadella Start a small, we bossing now We ain't have age, we got it now Black and yellow, black and yellow, black and yellow Hey, hey, hey 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 Hey, hey You know what I paid for Not most of me Smart See, y'all ain't trippin' down, the slippers back And all my pigments Drop the dirt to pick up Smokin' drink with these Taylor Hey Taylor Hey Taylor Hey Taylor Hey Taylor Música 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 E bem people, estamos a ir agora para casa, para casa com o camis, são 4 e 15 da manhã, hoje nós até éramos para ir até um mostroom, mas está sentindo um pouquinho desfrio e também o que tal é a Slim Cat e o Ace dos Mind the Gap, acho que é Mind the Gap, se não for, perdoem, mas acho que é, e pronto, é fixe, mas não é aquela cena que compensa onde é a jogar ali a Texas da Panhá, não sei que dia que é que nós vimos, tipo que ia ser o iFish, mas foi um dia que foi, amor, mas pronto, o pessoal foi fixe, para mim hoje a cena que foi melhor foi Martin Garrix, Martin Garrix, como vocês quiserem dizer, e a Martin Garrix, by the way, é amigual, foi o iFish e eu curti tanto, na minha pancão foi a cena que foi melhor até agora, estamos agora a ir para casa aqui numa estada completamente sombria, e pronto, eles não ficaram lá, o iFish e tal, foi bem fixe hoje a dia, foi muito mais fixe que ontem, mas ontem não bem chegámos, portanto é normal, não acompanham-nos sabe como ontem para fazer tanta cena, porque, se querendo ou não, a viagem é sempre cansativa, apesar de não ser do Porto aqui, que do Porto aqui é muito mais, sem dúvida alguma, mas não deixa de ser nada cansativo. E eu volto agora em casa para me despedir, e espero que vocês estejam a ver este vídeo, no dia a seguir, ao que seja o dia 3, e pronto, é tipo isso, pessoal, na sério, está sempre bem fixe, e eu estou a curtir barbudo, mas é bem cansativo, e depois nós matámos um bocadinho com eles lá, temos que estar sempre a fazer estas viagens, e também não acompanham-se já, tipo, pué, cansado, parece-me que não, é um bocadinho samba de carro, mas não falta aqui, já é um tipo maluco a conduzir, e o caralho, nós temos que ter cuidado por nós, e pelos outros. E já está para ser bem no Lamestras, portanto eu volto, Lamestras ou Cunhas ou whatever, e eu volto quando chegarmos a casa, e vamos agora aqui entrar a nos amar, mas, até chegar a casa, é um bocadinho, e até já. E bem pessoal, e é, são quatro e meia, a mais, quatro e quarenta tipo, e pronto, eu vou esperar por aqui este vlog, eu estou chido de som, estou a morrer, não tenho de editar este vídeo, para poder renderizar, porque assim, depois da manhã, é só pelo ar, senão vai ser muito tarde o vídeo, e pronto, vamos tirar isto aqui, quando tenho com outro amanhã, se eu conseguir editar, é que gravar, eu consigo sempre editar, e pode ser que não, e é isso, estou lá cansado, e o problema é que depois nós temos de acordar às dez da manhã, temos os olhos mesmo vermelhos, olha, olha, parece que andamos a fumar, feito fumo dos outros, amor. E também é de poeira, caralho, mas parece mesmo que andamos a dar, a dar, a dar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já sabem se gostaram, deixem o like, para dar aquele apoio fudido, desculpa. E pronto, até o próximo vídeo. Fecha-te assim então.